Fala minha rapaziada, Badarol da área, no vídeo de hoje rapaziada, vídeozão de muita felicidade e queria compartilhar toda essa minha felicidade com os meus amigos, a todos que fazem parte desse momento também né pessoal, o que cuida, do que dá banho, do que dá ração, até mesmo ao que corre, todos tem uma grande parcela nessa conquista né, a conquista tá aqui do meu ladinho, tá de cinto né pessoal, pra não acontecer de nenhum freio voar pra frente não sei, tá bem cuidadozinho e o intuito desse vídeo pessoal não é querer me amostrar, o intuito desse vídeo não é querer ser melhor do que ninguém, certo, é simplesmente compartilhar essa premiação que por mais pouca que seja, pra mim significa muita, muita coisa pessoal, isso aqui significa uma batalha que a gente tem todo dia, uma dedicação que a gente tem todo dia, um zelo, um carinho, um amor, um sonho, isso aqui significa muita coisa pessoal, muita, muita coisa, desde quando ele era novinho, de quando o povo falava desse cavalo, que não ia dar certo e graças a Deus, Deus é bom e tá aí abençoando. hoje é terça-feira pessoal, meu cavalo chegou ontem, beleza, rolou disputa até segunda-feira e meu cavalo chegou ontem, então hoje estou indo lá, tanto pra pegar minhas coisas né, usar Rio Novo, vou trazer pra casa, tudo direitinho como tem que ser, certo, bem como olhar o bichão, como ele tá chegando da viagem, certo, e aproveitando tudo isso pra tá mostrando aí meu troféu, né, troféu aí que ele conquistou, para os meus amigos, para os meus familiares, para minhas avós, né, que todos na torcida, beleza, na oportunidade, tá mostrando aí pra meu pai, pra meu irmão que tava lá torcendo por mim no ao vivo, certo, toda hora me ligando, perguntando como é que tava, minha mãe eu já mostrei, mas minha mãe, principalmente minha mãe, que quando esse cavalo saiu, pessoal, quando esse cavalo saiu pra correr, tava aí minha mãe na oração, tava aí minha mãe aí, graças a Deus, na torcida, e ela que mais vê diariamente as minhas batalhas, as coisas que eu deixo de fazer, as coisas que eu deixo de comprar, as prioridades que eu deixo de ter, certo, pra tá investindo no meu animal, e Deus é bom, pessoal, Deus é bom o tempo todo, ele foi correr, eu fui pedindo que ele só se apresentasse bem, beleza, que ele derrubasse pelo menos um boizinho pra não fazer feio, e Deus, como sempre, me dá sempre mais do que eu espero, é isso que eu vivo falando pra vocês, é isso que eu tento pregar pra vocês, confie em Deus, pessoal, que às vezes você tem um certo plano, mas o plano dele é muito maior, e se você já tá gostando desse vídeo, não esqueça de estar se inscrevendo no canal, não esqueça de estar ativando o sininho das notificações, deveria estar deixando sempre o seu like, o YouTube tá entendendo e recomendando pra mais pessoas, tô indo no animalhador, como eu falei, não pretendo me estender, certo, vou pegar minhas coisas, mostrar, quero vir em Bruno, pra dar tempo mostrar pra Bruno, quero mostrar pra minha avó, beleza, e eu tenho que fazer tudo isso nas pressas, porque eu tenho um compromisso agora de noite, agora é 3 horas da tarde, certo, foi a hora que eu saí do trabalho, saí agora 2 horas da tarde, eu não sei, tô vindo, beleza, tamo junto, rapaziada, obrigado por todos que acompanham, e mais uma vez reforçando, não é pra ser melhor do que ninguém, em nada, é apenas mostrando aí o fruto do trabalho de todos, né, o fruto do trabalho de todos, tamo junto, rapaziada, até já já. Pessoal, acabei de ligar pra Bruno, né, Bruno tá exatamente aqui na mesma estrada que eu tô, né, tá montado aí no seu animal, no Pepe, trouxe de volta pra casa, isso vocês vão, já tá lá no canal dele, pra você que não é inscrito no canal de Bruno, segue aí, beleza, Bruno Santana, e aí ele tá lá com as explicações, as novidades, o porquê trouxe, então pra você que é fã, que gosta de acompanhar, certo, tá lá bem explicadinho no canal dele, beleza, pessoal? Queria levar esse troféu lá pra o sítio de Bruno, só que como ele já tá aqui, eu já tô fazendo esse vídeo, ele tá viajando pra longe, ele vai fazer uma caminhada boa com o Pepe, vai lá na Agrovila, é, fazer um, comer, né, um pastel, um negócio, não sei, então já vou mostrar aí logo, pra gente se adiantar, e a primeira reação que a gente vai pegar, é de Bruno, né, e aí a gente vai aproveitar pra bater o papo, e em seguida vamos descer lá, pra o 3R Rancho em Malhador. Na pressão, peguei um vídeo seu, um vídeo mesmo? É, tô filmando aqui, a galera já vai tá ciente do que tá se passando no seu canal, é, voltou pra casa, mas você já gravou, 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 gravou hoje de manhã, mas é, gravou, gravou já na barra já, isso porque... Será que é aquele caminho que eu faço aqui? Você já sabe do que se trata aqui, né, porque eu já te falei, deixa eu ficar aqui, porque, olha, olha eu aqui, pronto, tá dando pra gente se ver? Tá, mas tá, vai, diga aí. Eu tava falando aqui, que é uma conquista, é uma conquista, né, É uma conquista que eu não devo só a mim, é uma conquista que eu devo a todos que participam de uma caminhada. Porque hoje, o que a gente teve resultado, é porque a gente teve um caminho para chegar a esse resultado, né? E um desses caminhos, eu posso dizer que foi lá no famoso Ranch, um desses caminhos foi aos cuidados de Bruno, porque... É emocional. É sério. Eu não ia estar brincando, pô. É sério, foi o cara que, de pordinho, antes mesmo de estar montando, né? Foi quem abraçou, pra bem dizer assim. A gente lembra que no tempo, seu pai não tinha essa... Lá no sítio, né? Não tinha essa questão de aluguel de baia. Beleza? Inclusive, quando eu fui, você acabou cedendo a baia de Stark. De Stark, porque não tinha baia, assim. E quando eu cheguei, nem conhecia o Bruno mesmo. Cheguei pra ele, expliquei a situação. Aí, vou falar com meu pai. A gente tinha pouco contato no tempo, tinha ido com o Iorra. E graças a Deus aí deu certo. Abraçou o meu cavalo como se fosse dele. Cuidou. É, cuidou como se fosse. Cuidou uma jornada aí, né? Todo mundo já sabe o que é outro vídeo. Sabe, o pessoal tá ciente. Né? E eu tava falando pra eles, isso aqui não é um negócio pra eu tá me amostrando. É só eu compartilhando a felicidade que eu... Rapaz, quero ser sincero. Hã. Tem que se amostrar também, porque... Só se amostrar, se entenda, né? Não se amostrar, mas mostrar o resultado, porque assim... Só sabe quem passa, né? E a gente sabe que vai queijar dando da louca. Que a gente faz porque gosta. É... Foi uma jornada... Pra você quanto pra gente, difícil, porque a gente não tem condições. A gente vai na força da vontade, porque a gente mostra o vídeo. Então, na minha opinião, tem que mostrar sim. Tem que mostrar. Né? E é um prêmio que representa muito mais do que só um prêmio, né? E querendo ou não, se a gente for olhar aí, né? Muita gente vai contra. Muita gente desfaz do normal da pessoa. E isso aí mostra, né? O resultado e bacalauca desse também, que me parece. Joia. Vou pegar o bichão pra nós ver. Vou ver pra você com a aula. Você falando um negócio desse também, pô. Você sabe que eu sou meio emotivo. Ele é nosso. Ele não é meu, não. J.E. Tá aqui no Zona aí e você, pô. Se prepare, pô. Não racha. Não racha, não. Não racha, não. O meu é suado, mas não racha, não. Se você me chamar pra rachar... Ah, já temos a capa. Se você me chamar pra rachar, eu vou ficar de modo em você. Fico modíssimo. É uma conquista que é nossa, né? Então, graças a Deus. Tchau. Agora, irmão. Tchau. E muito obrigado pelo reconhecimento, né? Toda horinha. Toda horinha. Toda horinha aniversário. Não tem que caminhar comigo hoje? É. Eu vou pegar minhas coisas. Não vi meu carro lá ainda. Desde a corrida. Vou pegar as coisas que estão lá. Usar reinovo. Né? Aproveitar pra levar também, pra passar essa mesma mensagem. Pra galera lá, né? E lá, né? Todo mundo tem um dedinho, né? Tem um dedinho, tem um dedinho. E o que vale é que você tem que fazer, né? Um reconhecimento. Tá valendo? Tá na hora. Vamos pra coisa agora? Pra gravir lá. Não, não. Vou deixar você. Tá bom? Daqui pra lá agora. Aproveita o terrenozinho daqui pra lá. Que tem uma famíliazinha pra existar ele, né? É bom. Show? Show. Então, até mais tarde. A galera ensaiando, pessoal. Eu sou do seu lado. Quem trata, quem lava, quem bota a cela é você. Quem é que faz? Quem é que faz? Você. Caleta. Mas lá em La Glória, Batarão, não lançou meu nome. Mas ele não falou do seu nome, porque ele fez isso. Já, já. Vou fazer isso. Viu? Rapaziada, acabei de chegar aqui em Malhador 3R Ranch. Beleza? E é como eu tô falando já nesse vídeo. A intenção desse vídeo, vou até mostrar aqui todo mundo. Seu prego. O prego aqui é o proprietário do Aras. Não é assim? É, eu sou o tratador. Não é tratador não. Eu sou o tratador do cavalo dele. Dele e dos demais aqui. Graças a... Com muito orgulho. É. Pronto, mas não é não. Não, ele é a gente. Ele é a gente. Ele é criador igual a eu. Mas eu não tô a gente. Escuta, criador igual a eu, mas dá o sangue. Não é assim, tem que dizer o quê? Dá o sangue. Tá brincando. Dá o sangue por todos. É. Como ele falou, do mesmo jeito que eu dou o banho no meu, dou no seu, no que seja. E o intuito desse vídeo, pessoal, como eu já tava falando, não é pra tá se amostrando, né? Porque foi um prêmio. É a realidade. É só uma forma de agradecimento que, como eu já falei nesse vídeo, as coisas com uma pessoa só não andam. As coisas vêm da base, vêm de prego que me deu a oportunidade de trazer o animal pra cá. Me lembro que quando eu falei com ele, não tinha vaga. Foi assim. Logo, logo surgiu a vaga. Não, Badaró, venha. Tem a vaga. Certo? Agradecer a meu amigo Ivan. Oi, Ivan. Dê uma pausa. Dê uma pausa. Dê uma pausa. Dê uma pausa. Ei, burro. Oi. Tá bom, Ivan. Vou pra perto de você. Agradecer aqui, Ivan, logo em vídeo. Porque, queira ou que não queira, faz parte toda a orinha do que acontece por aqui. E assim, é uma riqueza poder dividir esses momentos com a galera. Deixa eu pegar um negócio que vocês não sabem. O que é? O que eu trouxe. Troféu. Trouxe. Que nós ficamos todos contentes, viu? Já, já. Rapaziada, isso aqui não é só meu. É meu. É seu. É nosso. Com muito orgulho, não. Com muita satisfação e alegria de poder compartilhar juntamente com meu amigo Badaró. Porque a gente veio aqui lutando pra poder alcançar o nosso objetivo, né? As nossas conquistas com a permissão de Deus. Então, Deus permitiu. Às vezes foi do cavalo dele, graças a Deus. Como todos que estavam ali, eram merecedores. Mas o dia foi dele também. Como os demais que, graças a Deus, saíram. Obtevam os bons resultados. Os que não pôde obter, mas vai chegar ao topo também. Exatamente. Um abraço aí, pessoal. Vamos deixar o seu like aí. Porque isso aqui também é nosso, Fred. É nosso. É nosso. A gente sabe da batalha diária. Cadê Ivan? Oi, Ivan. Ivan, vem cá. É seu também. Vem cá, Ivan. Queira o retrato. Tá de parabéns, Badaló. Tá de parabéns mesmo, sabe? Eu disse a você que seu cavalo era pra frente. Isso aí. Você não quis acreditar. É de seu Ivan. É nosso. Bota a mão aí, ó. Todo mundo. Olá. Que alegria imensa estar aqui, viu, pessoal. Juntos. A gente já tem a calma. Somos mais fortes, viu? Em nome de Jesus. E é nosso. É de todos. Aqui, como eu já estou dizendo, não é um prêmio pra me amostrar. É só um reconhecimento. Das lutas, né? Das lutas. Que o Diego mesmo sabe aqui como é difícil todo dia. Até mesmo na hora de treinar, na hora de organizar, na hora de botar em ordem. Tava um animal que estava desenganado, né? Exatamente. Assim estava... E outra. Que ninguém acreditava. O que ninguém estava desenganado. Já vou dizer aqui logo. E desde quando chegou aqui que eu disse a você que seu animal prestava. Na verdade, seu animal tem um mês de montaria. Exatamente. Um mês. Não tem um mês ainda. Que o menino está aqui. É, e o Michel foi lá e fez acontecer. Não foi só o Michel, não. Você é um animal também. Pegou um cara bom. Raçudo. 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 Sabe fazer o negócio. Raçudo. Chegou lá e mostrou. Mostrou que seu cavalo tem potencial para mais na frente, da agora para frente é que ele vai melhorar, com fé em Deus. É isso aí. Até porque eu via... Eu até via lá ele, assim, meio tolinho nos bois, comparado aos outros. Os outros eram... Sacabando o mundo. Mérite. Vai melhorar. Mérite e ele tolinho, graças a Deus. É o dia, né? É o dia. É o dia. Graças a Deus. É nossa, pessoal. É nossa. Um abraço a todos aqui, vô. É nosso. Meu cavalo bom, meu esporte é botar porra no chão. Sou fã de vaguejada, cantorinha de tuada, de corrida de morar. Eu sou fã de vaguejada, cantorinha de tuada. Eu sou fã de vaguejada, cantorinha de tuada, cantorinha de tuada, cantorinha de tuada, cantorinha de tuada.